Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça para quem você compartilhar também se inscrever dá o like, comentar e compartilhar caso queira ajudar o canal tem o Pix aí na tela ou também na descrição do vídeo se preferir tem o Valeu Demais do Youtube que é de coração com cifrão o qual eu deixo a foto do lado para você identificar melhor você clica lá, tem várias opções de ajuda do canal e desde já agradecendo a todos que estão me acompanhando dando like, comentando, ajudando o canal crescer enviando os Pix, ajudando no Valeu Demais muito obrigado a todos mesmo, valeu então rapaziada, está chegando a Copa do Brasil São Paulo vai até o Maracanã enfrentar o Flamengo o Flamengo vai receber no Maracanã o São Paulo é, jogo grande, jogo gigante a primeira semifinal foi no Morumbi e o Flamengo se deu muito bem 3x1 em cima do São Paulo o que mina um pouco as esperanças do São Paulino embora o Rogério Semi tenha declarado que sempre é a chance e que vai com força máxima contra o Flamengo porque alguém andou falando que ele poderia utilizar time reserva já que as chances são mínimas contra o Flamengo no Maracanã mas ele disse que não diz que seria muita vergonha e realmente seria vergonhoso o São Paulo botar um time reserva em semifinal de Copa do Brasil não acreditando que possa conseguir lá 2 gols e levar ao pênalti ou 3 gols de diferença e morrer por ali aliás, futebol é muito louco a gente nunca pode dizer que não dá por mais que a gente ache que é impossível que não vai ter como claro, quem está jogando tem que acreditar até o último minuto até o último apito até o apito final que pode dar sim então o Flamengo o São Paulo vai com esse espírito contra o Flamengo e o Flamengo muito bem na Copa do Brasil já está na final da Libertadores é o terceiro colocado do Brasileirão o Flamengo já está numa situação mais confortável com certeza o São Paulo vai para cima do Flamengo eu imagino que seja assim ainda mais com o time titular do São Paulo mesmo os Flamengo com força máxima então teremos uma chance aí de talvez o Flamengo no contra-ataque que a gente sabe que é muito forte porque tem um elenco fortíssimo pode ganhar uma goleadinha aí eu apostei em 3x0 aí no Flamengo apostei não, dei meu palpite porque eu não aposto o negócio de apostar eu não tenho sorte não mas o meu palpite é 3x0 o Flamengo nesse jogo até porque eu acho que o São Paulo realmente vai para cima do Flamengo São Paulo está com alguns desfalques ali Gabriel Neves, se eu não me engano é um dos desfalques do São Paulo mas o Flamengo também sem o Bruno Henrique e sem o Rodrigo Caio que estão afastados já faz tempo demais vai de força máxima né cara vamos ver a ficha técnica estádio no Maracanã Rio de Janeiro 14 de setembro de 2022 21 e 30 árbitro Wilton Pereira Sampaio olha o árbitro os assistentes Bruno Rafael Pires e Bruno Bosquila árbitro de vídeo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro onde assistir Premiere Sport TV Globo que vai passar tá e a provável escalação do Flamengo Santos Rodinei Davi Luiz Léo Pereira Felipe Luiz João Gomes Thiago Maia Everton Ribeiro Arrascaeta Gabigol e Pedro não tem nenhum suspenso pendurados estão o João Gomes o Everton Ribeiro e o Gabigol então tem que tomar cuidado para não ficar fora da final e os desfalques é Rodrigo Caio e Bruno Henrique estão no departamento médio São Paulo provável escalação Jandrei pra desespero do São Paulino Jandrei Igor Vinícius Diego Costa Léo e Reinaldo Pablo Maia Rodrigo Nestor Igor Gomes ou Galopo Patrick Luciano e Caleri não tem nenhum suspenso os pendurados estão Arboleda Reinaldo Luciano e Caleri o Arboleda está jogando nem está jogando desfalques é o que eu estou falando Arboleda Caio Nicão André Anderson Moreira Gabriel Neves Felipe Alves Marcos Guilherme Natão Naruel Bustos e Naruel Ferrares não inscritos é esse desfalque pra caralho então o São Paulo vai com esse time aí em busca do impossível tentar vencer o Flamengo e chegar na final da Copa do Brasil e o Flamengo mais tranquilo com certeza vai ter todo o jogo a seu favor porque já tem a torcida a seu favor com certeza esgotaram os ingressos lá no Maracanã então a torcida muito animada esperando um grande jogo talvez uma goleada do Flamengo em cima do São Paulo o que vou falar a verdade não é difícil não 3x1 no Murumba eu acho que no mínimo 3x0 consegue já falei aqui então vamos né aguardar com muita expectativa esse jogo vamos acompanhar nesta quarta-feira 21h30 o que você acha que o Flamengo vai se dar muito bem nesse jogo vai golear o São Paulo ou vai entrar de boa só vai administrar a vantagem já conseguida lá no Murumbi e ficar tranquilo ou vai realmente pra cima do São Paulo não vai esperar o São Paulo não será que o São Paulo vai pra cima mesmo? imagino que vá né mas né aquele negócio né como aconteceu com o Vélez Sárcio montou o time atrás esperando um contra-ataquezinho deu certo até no primeiro momento porque sabe que o Flamengo não aguenta ficar atrás o Flamengo vai pra frente então né vamos ver vamos ver jogo tem muita coisa pode acontecer mas improvável né na minha opinião é improvável o São Paulo conseguir um desfecho positivo a seu favor não tem como beleza? no mais tudo tranquilo até mais não tem como